Oi gente, eu sou Ana Luísa, confeiteira da Suspensa da Seria e estou passando aqui hoje para contar para vocês que eu estou participando do projeto Bolsista do Circo de Todo Mundo, na área da economia criativa. O que é isso? Nada mais é do que estar passando para vocês um pouco da minha experiência e como eu cheguei até aqui hoje. Que nessa época da pandemia, muitas coisas aconteceram, mudaram a vida de todo mundo, a minha foi uma delas. Então, com tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, essas mudanças, eu me vi na área da confeitaria e deu super certo. Hoje eu sou uma microempreendedora e nessas videoaulas eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência, da minha confeitaria, minhas receitas, para vocês estarem aprendendo comigo. Mas, não necessariamente você precisa começar a investir e a lucrar justamente com os doces. Pode ser na área que você mais se identifica. Eu vou estar sendo aqui para vocês apenas uma inspiração. Espero que gostem e é isso. Tchau.